Bom dia do meu amigo Arqueiro, opa, mora Arqueiro, cuida, mora Arqueiro, mora Arqueiro, mora Arqueiro, mora rapaz, tá lento, cuida, isso garoto, bom dia, grupo, mora rapaz, e os bichos, pá, acampamos, mora maminha, cuida, mora Arqueiro, tá lindo garoto, mora rapaz, mora Arqueiro, mora Arqueiro, mora Arqueiro, os outros concentrou aqui, mora, mora, pip, pip, pára, rapaz, mora Arqueiro, mora Arqueiro, mora Arqueiro, de novo, até maluco cara, mora Arqueiro, mora Arqueiro, mora Arqueiro, mora Arqueiro, mora Arqueiro, isso, maninha papai, isso bebê, Bora É meu filhão Bora rapaz E é voando e cantando